Sidney Box TV trazendo o que há de melhor para vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Sidney Alves ou Sidney Box, direto da nossa querida Zona Leste, fique à vontade para fazer perguntas, me chama no zap, vamos trocar uma ideia, quem é daqui perto da Vila Matilde, passa aí, vamos tomar um refrigerante, bater um papo e é isso aí, vamos que vamos que o senhor não pode parar, Sidney Box TV trazendo o que há de melhor para vocês, tropa, hoje venho aqui mostrar, apresentar para vocês essa box aqui ó, tá sucesso essa box, a TV hein, é uma Android TV 8K Ultra HD com controle, com comando de voz, é, free cabo HDMI, mas lógico que tem que vir com cabo HDMI, ó, que grátis isso aqui, tem que vir com cabo HDMI, e já temos aqui né, alguns zap que já vem nesta box, beleza, é aquela box, aquele layout que eu não curto muito, tá vendo aqui ó, o tropa, peço a vocês aí para se inscreverem no canal, dá uma força aqui o mano Sidney Alves, um aos 3K, é, e essa aqui é uma 8K, olha outra aqui que depois eu vou trazer para o canal, que também é Android TV, aqui está o controle, controle aqui ó, já temos uma, dois atalhos né, o YouTube, Netflix, volume, e aqui está, comando de voz, só configurar, segurar aqui e falar, ok Google, abri Play Store, já era e correr para o abraço, controle sem prisão, mas com comando de voz, e agora tropa, e agora tropa a box, e uma box Android TV, aqui na frente tem uma luz de LED azul, aqui do lado nada, aqui atrás, padrões das box, e tem uma entrada HDMI aqui ó, não HDMI não, USB, aqui, aqui do lado, outra entrada USB, uma de cartão de memória, aqui embaixo, umas entradinhas de ar, uns pezinhos, e não tem muita coisa não, beleza, está aqui uma box Android TV, com aquele layout, que eu não curto muito, mas, como sempre falo nos vídeos, dá para vocês, poucos, outros layout, sim, tem bastante aí, na net, vocês baixarem e está instalando, beleza, vamos ligar e ver o funcionamento dessa box, a marca deve ser Android TV, 8K Ultra HD, vamos, vamos ver o moído, ver essa belezura funcionando, vamos! com Android TV, é, rapaz, é verde, acho que não dá para ver muito não, mas está verde, branco ali, show de bola, abertura, tropa, igual eu falei, mesmo layout das outras box que usa esse A TV, beleza? tela inicial, temos ali já, vamos usar atalho aqui para alguns apps, certo? aqui temos um sinalzinho de mais, que a gente pode estar apertando e procurando um app que vocês queiram deixar ali na tela, olha, rapaz, isso aqui ó, future, olá, um monte de coisa, VLC, rapaz, beleza? vamos nas configurações de rapidez e já voltamos aqui, vamos conectar a internet, ó, 5G, boa, 5G conectado, agora vamos deixar em português, né? português do Brasil, bingo! data e hora, vamos aqui tirar do, vamos desativar e vamos por, hora de Brasília ou São Paulo, vamos ver, Recife, Santiago, São Paulo, ali, pronto, tropa, agora aqui vamos deixar manual mesmo, pronto, já, beleza, vamos lá, sobre, a marca tá ali, né? Android TV, versão do Android 13, beleza? armazenamento, né? não vamos mostrar muita coisa, que é a mesma coisa das outras lá que eu postei no canal, 2x16, beleza? S5G, controle com comando de voz, vamos aqui em mais apps, apps, vamos ver esses aqui, app, list, acho que é isso, os apps, são esses aí, né? se app, que eu sempre estou em algumas boxes, eu não sei pra que que é, hein? olha, tem bastante coisa aqui, meu, tem mais do que as outras lá, hein? Tem o APK PURE, né? Pra baixar já em APK, PITOD TV Atualizações do sistema O CLOM e assim vai Isso aqui, ó Depois vejo o que é isso Isso aqui também não sei o que é isso VLC, Netflix Tem bastante coisa Já instalada Nessa box Se vocês forem igual eu Eu desinstalo tudo que eu não uso Deixo só as coisas que eu estou utilizando Beleza? Se você entrar no YouTube Vai ficar ali embaixo Alguns atalhos Porque está em alta no YouTube E assim vai Aqui sim é pra configurar o controle Com o comando de voz E o resto é a mesma coisa Eu não sou muito fã desse layout Se eu chegar a usar uma dessa Eu tiro essa launch e põe outra E é isso aí, tropa Box apresentada Beleza? A box está ali Tem uma luzinha azul de LED ali na frente Não tem um reloginho Mas ela é rápida, né? Android de 13 Beleza? Ela é rápida Depois eu vou fazer outro teste Ó, tem o Prime Video Depois fazer uns testes aqui E vamos ver o comportamento Desta box Beleza? Está ali Android TV Acho que é isso Se dá tempo Outra vez Eu passo Ai, deixa eu ver É isso aí Android TV Não deve ser a marca não Mas enfim Está ali Android TV E pronto Tropa Deixa aquele like Compartilha aí com seus amigos Dá uma força aqui O mano Sidney Beleza, pessoal? Fui! Sidney Box Direto da Zona Leste E aí Obrigado.